Quem ouviu a história das águas Compreende por que choro tanto Mas não sabe que esta grande mágoa Aumentou muito mais o meu pranto Meu benzinho Deus levou embora Lá no céu sei que hoje ela mora E a saudade que eu sinto agora É a causa do meu desencanto Foi no dia do nosso noivado E eu dei a notícia a ela Um barquinho eu tinha comprado E gravei nele o nome dela Mas eu não esperava que um dia Meu amor me deixaste sozinho Enfrentando as águas pra via Foi embora com o nosso barquinho Em seu dedo levou a aliança E também toda a minha esperança Eu fiquei feito uma criança Solução e chorando baixinho Hoje eu vivo nas margens vagando Procurando encontrar meu bem Ouçam longe uma voz me chamando Quando eu olho não vejo ninguém Hoje eu vivo nas margens 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 Obrigado.